Daiane Rodrigues, na Onda do Arrócia Eu fui usada, descartada, humilhada Feito velha, desgarrada, viva se implorar Eu já nem sei em que ponto eu cheguei Mas confesso, errei você me domar E agora eu fico nessa agonia Passa a noite, passa a dia, me meti numa fria Tudo porque eu fui gostar de você Não soube me compreender, ficar de blá, blá, blá Ninguém merece sofrer assim pelo amor Veja onde eu estou depois que a... acabou Jogada na calçada, me sentindo mal amada Me entreguei, você não deu valor A minha vida é cachaça, a noite tá até balada Ao preço que paguei pra ter o teu amor Tô jogada na calçada, me sentindo mal amada Me entreguei, você não deu valor A minha vida é cachaça, a noite tá até balada Ao preço que paguei pra ter o teu amor Eu fui usada, descartada, humilhada Feito velha, desgarrada, viva se implorar Eu já nem sei em que ponto eu cheguei Mas confesso, errei você me domar E agora eu fico nessa agonia Passa a noite, passa a dia, me meti numa fria Tudo porque eu fui gostar de você Não soube me compreender, ficar de blá, blá, blá Ninguém merece sofrer assim pelo amor Veja onde eu estou depois que a... acabou Jogada na calçada, me sentindo mal amada Me entreguei, você não deu valor A minha vida é cachaça, a noite tá até balada Ao preço que paguei pra ter o teu amor Jogada na calçada, me sentindo mal amada Me entreguei, você não deu valor A minha vida é cachaça, a noite tá até balada Ao preço que paguei pra ter o teu amor Jogada na calçada, me sentindo mal amada Me entreguei, você não deu valor É balada ao preço que paguei pra ter o teu amor Uh, 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 uh Obrigado.